O Somos está fazendo 15 anos agora, este ano, 2017, e desde o início nós sempre trabalhamos com educação, com a questão cultural, porque é uma maneira de chegar até de uma forma lúdica, de uma forma sensível a todas as pessoas, os temas que nós temos interesse em trabalhar, então nós sempre optamos por trabalhar com jovens e com cultura, então nós temos projetos com oficinas culturais, com oficinas de prevenção, nós misturamos as discussões para aproveitar aquilo que os jovens gostam de tirar selfie, ou fazer um filme, curta, dança, expressão corporal, então utilizamos esses meios para tratar de assuntos como gênero, sexualidade, direitos humanos, prevenção de HIV e AIDS, então é dessa forma que nós gostamos de trabalhar. Nós temos, por exemplo, um dos primeiros casos que surgiu para nós, na época nós tínhamos uma assessoria jurídica, e era de uma mãe que estava casada com outra mãe e tinha um filho, uma outra mulher, e aí a companheira queria adotar o filho da mãe, então o juiz perguntou para o menino, ele disse, melhor do que eu dizer alguma coisa é ouvir o que o maior interessado tem a dizer, e o menino disse que queria ser filho das duas, porque ele era muito feliz com elas e ele queria que as duas fossem as mães dele, então naquela época foi muito emocionante do menino dizer que, bom, ele quer ser amado, é isso, assim como tem um outro casal de homens que adotaram dois meninos, irmãos, e estavam no abrigo, e depois quando eles foram morar com os pais, o mais velho disse que eles estavam sendo preparados no abrigo, eles começaram a dizer, olha, existem várias famílias, famílias de uma mamãe, de uma tia, de dois homens, começaram a dizer para eles, e aí um dos pais perguntou, mas vocês tinham alguma preocupação com isso? e ele disse, não, a gente queria ser adotado, sim, porque o mais importante era ter alguém que cuidasse dele, se tivesse uma cama, a casinha dele, tivesse alguém para poder chamar de pai ou de mãe, existem pesquisas no mundo, não é só no Brasil, mas existem pesquisas no mundo que estudam justamente as doenças que são desenvolvidas por pessoas LGBT ou gays, lésbicas, travestis, transexuais, que são específicas muito em função da homofobia, então, por exemplo, pressão alta, problemas cardíacos, uso e abuso de álcool e outras drogas, suicídio, obesidade, são várias doenças, né, que são, que levam, que são levadas, que chegam até a pessoa em função da homofobia. Eu queria convidar o pessoal para, no dia 22, às 19 horas, assistir junto comigo e com mais outras pessoas, o Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, para a gente depois ter um bate-papo bem legal e poder construir alguma coisa, se divertir também, porque cinema também é para isso, para se divertir. Então é isso.